Essa que para sair Bom, meus queridos, antes que vocês façam a primeira pergunta de vocês Eu já respondo Não, eu não vomitei nessa camiseta Vocês estão vendo? Não é vômito não, velho Isso aqui é ovo, cara Nossa, mas por que tem ovo na sua roupa, Gabriel? Você é doente? Você é idiota? Você é imbecil? Sim, eu sou Isso aqui, pra quem não entendeu Assista a live do Sonic.exe, Blood Screen Tá aí no canal Vai lá ver Vai lá ver que você vai entender Enfim, dito isso, eu tô com preguiça de trocar de camiseta, tá? Isso aqui eu tô gravando literalmente depois dessa live E eu não quero trocar de camiseta Quero ficar com cheiro de ovo podre Aqui, tá ligado? E com o cabelo todo duro E com a testa aqui rachando de tanta gema Meus queridos e minhas queridas Meus queridos e minhas queridas Vocês já se perguntaram na vida de vocês O que aconteceu com o Super Mario Bros 4? Eu tenho a resposta pra isso Se chama Super Mario World Não Não é Super Mario World não, cara O que a gente vai jogar aqui hoje É exclusivo É o original O popular E o não lançado Pera aí, como que é agora? É popular e não lançado Enfim Vai ser o Super Mario 4 Super Mario Bros 4 Esse jogo é de terror Eu acho O que foi indicado pra mim Não deve ser de terror Só se vocês estiverem me pregando uma peça muito idiota Tá ligado? Se for um caiso isso aqui Quebra minha mesa Na porrada Dito isso, eu não tenho mais nem muito o que falar Vamos jogar aqui agora Super Mario Bros 4 Tá tocando uma musiquinha de fundo maravilhosa aí Do Super Mario de Game Boy Tá ligado? Do Super Mario Land Eu amo essa música Pra mim é uma das minhas músicas favoritas do Mario O Mario tá com um sprite diferente Ele tá com um sprite mais bonito, pelo menos Parece um Mario mesmo, tá ligado? Não parece um Mario.tour lá do Nintendinho, velho Vamos ver os controles Ok Left Right Control E E É E De interagir, velho Olha só, cara Escreveu certo Não é E de interagir mais Que legal Ó Bom, vamos começar essa merda então aqui Gerando fase Como assim gerando fase, velho? Ok Ah Bom, como vocês viram Ele não corre, tá ligado? Ele corre no jogo Mas tipo, não tem um botão pra você correr, velho O It interagir Beleza Ah, então a gente só corre e pula Nossa senhora Ele foi muito na ponta, velho Isso definitivamente vai dar bom Eu não sei porque Eu tô com um ótimo pressentimento sobre isso Isso aqui tá simplesmente maravilhoso Oi? Um erro aconteceu Você gostaria de resetar? Vamos No Rapaz Acho que ele tá meio machucado, velho Caralho, velho Mano, que que é isso, velho? Cara, é um sabre de luz quebrado, mano Que interagem Mas foi só um sonho Essa que para sair Ui! Nossa, que bosta Que merda, velho Bom, obviamente não acabou A gente vai ter que fazer isso de novo Do jeito certo Cara, olha esse Mario Que coisa bizarra Quer resetar seu computador? Não Ah, ele não deixa Então a gente não pode apertar o i Ah, e aí, filho? Como é que você tá? Tudo bem? Tá tudo bem? E você tá olhando o que, velho? Tá de boa? Tomando um vento aí, velho? Tá pensando naquela crush lá Que você saiu com ela na sexta-feira O que você fez? Primeiro aquela bosta Daquele pão TZ Bloodscreen lá Tá ligado? Agora é isso, velho Hoje eu tô com a zica do Hoje eu tô com a chikungunha No rabo, velho Tá, e aí, velho? Parece que foi tudo um sonho Tá E aí, velho? Será que tem que morrer no buraco? Alguma coisa do tipo? Vamos tentar se matar no buraco aqui Ok Você morreu Quer de novo? Não! Não quero! Jogo ruim, velho Vai, vai, filho Kika que nem uma gazela louca Kika que nem uma gazela doente Isso aí, velho Assim mesmo Isso Quer recitar seu computador? Isso, deleta Deleta o C132 Essa bosta aqui, velho Eu acho que tem que falar com ele E fazer o que, velho? O que tem que fazer agora, cacete? Esse jogo vai ficar mais curto Que o Death Trips Esse vídeo vai ficar mais curto Que o Death Trips A gente bateu o recorde Jogo ruim! Ruim! Jogo ruim Liguei meu telefone Na porrada Na moral, gente Eu não tenho palavras Pra mim, esse foi o melhor jogo de todos Disparado Disparado mesmo Foi sensacional isso aqui Foi fantástico Adorei Adorei demais Eu não vou nem ficar fazendo muita graça, velho Eu vou falar o que, cara? Eu não vou falar o que, cara? Eu não vou falar o que, cara? Por que vocês me indicaram isso, velho? Mais curto que a porra do Death Trips E o Death Trips era engraçado Tá ligado? Você acha que eu devo postar isso aqui, Maximus? Você acha que eu devo postar isso aqui? Fala pra mim, velho Oi! Então, né? Esse jogo foi o melhor jogo do mundo Eu tenho três coisas pra dizer Esse jogo foi delicioso Segundo Esse vídeo merece o seu like A sua inscrição E o compartilhamento dos brothers E terceiro Porque o Sonic está tendo um filme Eu mereço um aumento É, eu concordo plenamente Só discordo com a terceira parte Que você falou um pouquinho Mas, tudo bem A gente tem as nossas discordâncias Mas já que você insiste Já que você edita o bagulho Fica à vontade Pode postar isso aqui Gente, se vocês gostaram desse vídeo Deixa um like aqui embaixo Desculpa pelo jogo Foi uma merda E eu quebrei meu telefone, provavelmente Comentem aqui embaixo o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Eu espero que não tenha chikungunya nele Ó E a camisa tá suja E eu vou te... Deve ser isso aqui Eu acho que é isso aqui que tá zicando tudo, véi O jogo da live bugou pra caralho Agora é se jogar uma bosta Em dois segundos de game play Essa é a zicina O O Transcrição e Legendas Pedro Negri